Contagem regressiva. Faltando um ano para o Mundial, Prefeitura de Porto Alegre garante que obras de infraestrutura vão ficar prontas para a Copa de 2014. Inquérito militar indicia oito bombeiros pelo incêndio da Boate Kiss de Santa Maria. Governo e empresas mineradoras discutem novas regras para a extração de areia no Rio Jacuí. Economia do Rio Grande do Sul cresce mais que a brasileira no primeiro trimestre do ano. Bom desempenho da agropecuária foi o principal responsável pela expansão de 2,5% no PIB gaúcho. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Há exatos 12 meses para o início da Copa do Mundo de 2014, um passeio de ônibus nesta tarde mostrou o andamento das obras de infraestrutura em Porto Alegre. O poder público garante, tudo vai estar pronto até a data do grande evento. O ônibus da linha Turismo fez um caminho diferente. O guia desta quarta-feira à tarde também mudou. Coube ao prefeito José Fortunati falar aos passageiros sobre o andamento das obras em Porto Alegre. Parte das 14 obras realizadas na capital ganharam os olhares atentos da comitiva composta por políticos, assessores da prefeitura e a imprensa. Pierre é correspondente da Rádio Nacional da Suíça em Buenos Aires e veio conferir de perto os preparativos para a Copa do Mundo. Muito trânsito, muito. Me disse, uuuh, pero como vão fazer para que se possa, viste? E espero que esteja tudo bem. No roteiro não faltou o palco da Copa na cidade, o Beira Rio, que está com 70% da reforma concluída e as imediações do estádio. Além do centro, o ônibus percorreu bairros da zona sul e leste da cidade, um trajeto com cerca de 50 quilômetros, com destaque para as obras de mobilidade urbana. Com a promessa de deixar tudo pronto até a Copa, a maior preocupação do poder público no momento é a falta de areia, que resultou na suspensão das obras nos corredores das avenidas Protássio Alves e Bento Gonçalves. Nós, a todo momento, enfrentamos atrasos das obras. Ou são ações da justiça, ou são ações de manifestantes, agora a falta de areia, licitações desertas. Esta é a vida real. O que é importante destacar? Independente de qualquer coisa, nós consolidamos as obras. Muito. Na realidade, a FIFA exige três coisas para ter a Copa do Mundo. Estádio e seu entorno. O estádio é privado, do Inter com a sua parceira. O entorno, vocês viram, a prefeitura está fazendo, a Avenida Beira Rio, a Padre Cacique e a Avenida Tronco. E tem também o bem receber da FIFA, que é a prestação de serviços para quem vem de fora, entender um pouco a cultura do turista que vem e serviços com qualidade. Representantes de empresas, mineradoras, trabalhadores e governo do Estado se reuniram hoje para discutir as novas medidas do licenciamento ambiental para a extração de areia no Rio Jacuí. O setor espera retomar as atividades dentro de 60 dias com a recontratação dos 180 funcionários demitidos. A extração de areia no Rio Jacuí foi suspensa no dia 24 de maio pela Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Porto Alegre. A ação civil pública foi ajuizada pela Associação para a Pesquisa de Técnicas Ambientais, que denuncia no processo a existência de ilegalidade na extração do mineral. A proibição levou as mineradoras a recorrerem no tribunal pedindo a suspensão da medida. Atualmente, 50 mineradoras de Porto Alegre e região metropolitana extraem a matéria-prima, envolvendo 600 marinheiros e 600 funcionários administrativos. Muitos colegas nossos já foram demitidos, outros estão à disposição, as embarcações paradas. Isso está causando para a nossa categoria uma incerteza, uma preocupação de não termos ainda uma definição do retorno ao trabalho. Com esse período que nós teríamos, a partir da liberação, pudéssemos achar outro local. Mas hoje há ainda informações concretas que existe areia para ser adagada. A opinião é unânime. Para extração de areia continuar no Rio Jacuí, apesar das limitações do local e dos danos ambientais causados pela retirada ilegal do mineral, é necessária uma rigorosa fiscalização. Desde a suspensão da extração, já houve demissão em massa e aumento do valor da matéria-prima no mercado. As obras da Copa já estão paradas, as obras do cotidiano, dos programas do governo federal, como por exemplo Minha Casa Minha Vida, estão parando. Então nós estamos vivendo assim um estresse muito grande na área da construção civil. O secretário municipal de trabalho e emprego salienta ainda que o Guaíba é a alternativa mais viável. Mas o local ainda não está sendo discutido. A questão do zoneamento do Guaíba, ela é muito mais ampla. Tem condições aí daqui a um ano e meio, talvez dois anos, para fazer definitivamente o zoneamento do Guaíba, para que ele possa ser explorado no que diz respeito à questão da areia. Uma nova reunião está agendada nesta sexta-feira para discutir o assunto. Nós vamos oferecer o nosso instrumento jurídico, dizendo dos compromissos que o governo e o estado do Rio Grande do Sul assumem perante essa questão. Para dar conforto ao Poder Judiciário de suspender essa liminar. Mas a questão do certificamento eletrônico, né, de um processo via GPS, e daqui a alguns dias para toda a população, onde estão as dragas operando, pode facilitar que o próprio Ministério Público lá do seu ambiente de trabalho possa já instaurar procedimentos necessários para coibir isso. E amanhã, representantes do governo e das empresas voltam a se reunir para tratar do assunto com integrantes do Ministério Público. O encontro acontece na sede do Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre. Recebeu alta hoje a penúltima vítima do incêndio na Boate Kiss de Santa Maria, que ainda permanecia internada. Renata Ravanello, de 25 anos, deixou o Hospital de Clínicas de Porto Alegre no início desta tarde e já voltou para casa, no município da região central do estado. Uma jovem de 19 anos ainda está hospitalizada na capital, sem previsão de alta. E oito bombeiros foram indiciados no inquérito militar que investigou a tragédia de Santa Maria, mas nenhum deles foi responsabilizado. O resultado do trabalho foi divulgado nesta manhã em Porto Alegre. O inquérito policial militar considerou falhas na prevenção e proteção contra incêndio e eventuais correlações entre elas e as mortes e lesões corporais. São os policiais militares que fizeram a inspeção e, durante a inspeção, eles deixaram de cumprir e observar normas que dariam condições técnicas para que esta casa, esta edificação, funcionasse dentro do que prevê a legislação. Com 699 depoimentos, 35 volumes, num total de 7 mil páginas, o inquérito também levou em conta a atuação dos bombeiros. No atendimento da ocorrência, não encontramos provas que indiquem os bombeiros como responsáveis, como causadores destas mortes. Oito pessoas foram indiciadas e o Comando-Geral da Brigada Militar definiu que, num prazo de 15 dias, vai analisar o inquérito para depois encaminhá-lo à Justiça Militar Estadual. Para a Associação dos Familiares e das Vítimas da Tragédia de Santa Maria, as penas são brandas. A última vistoria foi feita em 11 de agosto de 2011. Ela teria validade de um ano. Acreditamos que se essa vistoria estivesse feita em 10 de agosto de 2012, com o vencimento, talvez tivesse evitado essa tragédia. Quanto à saída de emergência também, eu sei que a lei não diz que as portas têm que ser adjacentes, antepostas, mas o bom senso. Eu acho que teria que ter uma porta de emergência que não fosse no local da entrada. Os oito indiciados são o Tenente-Coronel Moisés Fux, o Capitão Alex Camilo, os Sargentos Renan Berleze, Sérgio Oliveira, Marcos Bastidi e Roberto da Silveira e Souza, além dos soldados Wagner Coelho e Gilson Dias. Veja depois do intervalo. Bom desempenho da agropecuária puxa crescimento da economia gaúcha no primeiro trimestre. Com um incremento de 2,5% no último trimestre, o Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul superou o PIB nacional do período em 0,6%. Os números foram divulgados esta tarde pela Fundação de Economia e Estatística. O índice aponta para a recuperação da economia gaúcha que ainda acolhia os impactos da última estiagem. No primeiro trimestre deste ano, o setor agropecuário cresceu pouco mais de 10%, alavancado pelo arroz com cerca de 5% e do fumo com 8,5%. O PIB do Estado também foi impulsionado pela expansão nos serviços e comércio. Por outro lado, o setor industrial registrou queda de 1,6%. O crescimento acima da média nacional nesse período, no primeiro trimestre. E é positivo também quando comparado com o ano passado, que a gente teve um período de problemas, bastante influenciado pela estiagem do ano passado. O PIB gaúcho, na verdade, caiu ano passado, 1,8%. Então, esse ano a gente já começa com um número bastante positivo o trimestre e que é bastante alentador para o restante do ano. Para o economista, os dados indicam a tendência de aumento do crescimento do PIB gaúcho para os próximos meses. No segundo trimestre, é contabilizado a soja no cálculo do PIB. A soja tem um crescimento de mais de 100%, então vai fazer com que a agropecuária, no segundo trimestre, tenha um crescimento bastante grande. Por outro lado, já há indicativos de retomada da indústria, que foi negativo no primeiro trimestre. Há uma expectativa de tornar-se positivo o seu desempenho no segundo trimestre. E os serviços devem manter um crescimento, que já vem mantendo há um longo tempo. Então, é mais que uma expectativa, já há quase uma certeza que o segundo trimestre vai ter um desempenho bem superior. A participação do carvão mineral na matriz energética do Estado foi reforçada hoje com a assinatura de um protocolo entre o governo gaúcho e duas empresas do setor. O governo do Estado, a MPX e a Copelme, assinaram dois protocolos de intenções para investimentos em duas usinas a carvão e uma mina no município de Candiota. A cerimônia foi no Salão Alberto Pasqualini. Nós estamos há quatro anos perseguindo esse projeto, e agora com a assinatura desse protocolo, a gente tem, onde sim, todas as condições de competitividade para poder participar do leilão de igual para igual com os nossos concorrentes. As duas usinas já possuem licença de instalação e estão aptas a participar do próximo leilão de energia, previsto para 29 de agosto. As usinas devem entrar em operação em 2018. O valor do investimento é de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Isso aí realmente vai ser muito importante. Alguns mais otimistas dizem que o carvão pode se tornar o pré-sal do Rio Grande do Sul. Mas sem exagero, realmente vai ser algo fenomenal. E o Palácio Piratini também anunciou hoje a redução no preço das passagens intermunicipais no Estado, que podem ficar até 55 centavos mais baratas. A medida foi tomada por sugestão das próprias empresas de transporte, que retiraram do preço da tarifa o custo com hospedagens desativados no Rio Grande do Sul. Dezenas de casos de crimes passionais foram registrados este ano no Rio Grande do Sul. Para mudar esta realidade, um ato público que nasceu nas redes sociais aconteceu hoje no centro de Porto Alegre. Um dos objetivos é marcar o Dia dos Namorados como uma data para também combater a violência contra a mulher. Em meio às manifestantes, estavam as colegas de Márcia Calisto, assassinada pelo ex-marido no ano passado, no dia do seu aniversário, 24 de julho. O seu filho, Matheus, também foi assassinado. Ela não acreditava que o próprio marido pudesse chegar à condição de tirar a vida dela e também do filho. Eu acho que esse é o problema maior da violência doméstica na residência, porque a mulher nunca acha que aquele companheiro, parceiro de todo dia, seja capaz de um ato criminoso e violento desse. Além de propor a igualdade entre homens e mulheres, o ato exigiu principalmente o fim da violência contra a mulher. Segundo a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul, nos últimos cinco meses, 45 mulheres foram assassinadas por companheiros ou ex-companheiros. A maioria delas estava com medidas de proteção. Nos últimos dez dias, foram dez mulheres, de janeiro até agora, mais de 40 mulheres morreram em nome do amor ou em nome de ter deixado de amar aquela pessoa. Então, enquanto umas mulheres estão ganhando rosas pelo dia dos namorados, outras estão ganhando rosas no seu enterro. Então, esse dia, pra nós, a partir de hoje, vai ser um dia que nós vamos marcar. Machismo mata dizendo que é em nome do amor. Em nome do amor, a gente não humilha, a gente não maltrata e a gente não mata. Um estudo da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul, a partir de registros policiais enquadrados na Lei Maria da Penha, revela que quase 50% das mulheres foram assassinadas até três meses depois de registrar em ocorrência. A Secretaria de Políticas para as Mulheres incentiva a denúncia das agressões. Ferramentas que atendam as mulheres vítimas de violência é uma prioridade. Portanto, nós computamos o aumento, obviamente, a ter um espaço para que as mulheres possam denunciar e nós estamos trabalhando fortemente para que o nosso escuta lilás, que é o nosso mecanismo de denúncia, esteja cada vez mais fortalecido. No dia dos namorados, a Secretaria da Saúde de Porto Alegre iniciou uma ação de alerta sobre a importância do uso de preservativos. 600 mil camisinhas e gel lubrificante vão ser distribuídos até sexta-feira na Esquina Democrática. Com 6 metros de altura, 2 de largura e mais de 200 quilos, o dispenser está disponível para a retirada gratuita de camisinhas masculinas, femininas e gel lubrificante. Eu acho importante a prevenção, né? Acho que o governo deveria investir mais em prevenção do que depois, né? Estou achando bem interessante, né? Porque se isso aí já estivesse antes, né? Teria tido já bem menos morte, né? Uma ótima iniciativa com esse mundo, hoje em dia, da AIDS, das doenças, né? Cada vez maior quantidade, então é viável isso aqui, é um bom projeto, né? Um grupo de jovens apresentou uma coreografia de street dance, trocando camisinhas. O preservativo ainda é o método mais adequado para a prevenção da AIDS e de doenças sexualmente transmissíveis. O HIV não se transmite pelo abraço, pela saliva, não se transmite pelo chimarrão, mas ele se transmite pela relação sexual. E a única forma de não adquirir o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis é fazendo o uso da camisinha. A distribuição de camisinhas na Esquina Democrática acontece até sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 6 da tarde. Durante todo o ano, as unidades de saúde de Porto Alegre distribuem os preservativos gratuitamente. A campanha do Dia dos Namorados da Prefeitura de Porto Alegre continua neste final de semana com o teste rápido itinerante Fique Sabendo. No bairro Rubemberta, cinco consultórios vão oferecer teste de HIV, sífilis e hepatites B e C. Os resultados ficam prontos em 15 minutos. Veja a seguir. Programação cultural do Fórum de Autoridades Locais inclui Feira do Livro e Exposição de Sebastião Calgado. Foi enterrado nesta tarde no cemitério Jardim da Paz em Porto Alegre o radialista Nilsson dos Santos. Ele morreu esta madrugada na capital gaúcha aos 66 anos. Nilsson trabalhou durante muitos anos como editor de imagens da TVE e teve passagem também pela TV Bandeirantes e RBS. A sequência de manhãs com nevoeiro continua no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o dia começou úmido, com baixa visibilidade e mínima de 14 graus. Mas a menor temperatura registrada hoje foi em Jaguarão, 6 graus e 6 décimos. Vamos ver se o frio e o nevoeiro seguem no estado nesta quinta-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. Amanhã o sol predomina em todo o Rio Grande do Sul, mas o dia novamente deve começar com o nevoeiro na maior parte das regiões. As temperaturas seguem baixas nas primeiras horas do dia, mas a presença do sol e do ar quente vindo do centro do país deixam a tarde amena. O sol aparece na região metropolitana, mas o dia amanhece com formação de nevoeiro. A máxima chega aos 24 graus na capital. Céu parcialmente nublado no litoral norte, faz 23 em Tramandaí. Em Erechim, no norte do estado, o sol predomina. O dia começa com mínima de 12 graus. Na região central e na fronteira oeste, a previsão é de tempo bom. As máximas chegam aos 23 graus em Santa Maria e aos 26 em São Borja. 200 prefeitos e gestores públicos de diferentes continentes trocam experiências e discutem soluções para os problemas dos seus municípios. Canoas, na região metropolitana, é a sede do terceiro fórum mundial de autoridades locais de periferia. O primeiro gestor público a falar no painel de hoje foi José Fortunati, de Porto Alegre, que também é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Em sua exposição, falou de ações bem-sucedidas da cidade que sediará o próximo fórum. Nós já estamos preparando para o ano que vem em Porto Alegre um grande fórum para comemorarmos os 25 anos do orçamento participativo. De tal forma que esse modelo que se consolidou em Porto Alegre nos últimos 25 anos, continue servindo de modelo para toda a terra. O diálogo entre autoridades locais é um momento para trocar experiências positivas e buscar soluções para aqueles problemas que em qualquer lugar do mundo são motivos de incertezas e preocupação dos gestores, como a saúde, a educação, o meio ambiente, a assistência social, entre outros. O problema de uma cidade não é mais de uma cidade, é o problema da outra cidade também. Você não resolve o problema do transporte olhando só para a tua cidade. Você não resolve o problema do saneamento olhando só para a tua cidade. Você não resolve o problema do lixo olhando só pela tua cidade. Catherine Peige, prefeita de Bobin, na França, falou dos perigos e armadilhas da desigualdade social, destacando que a solidariedade entre os territórios próximos é o maior bem. A experiência de governar um município de 40 quilômetros quadrados, com uma população de 2 milhões de habitantes, foi a contribuição trazida pelo administrador de Kazenga, município da província de Luanda, na Angola. Ao mesmo tempo que estamos a lidar com as coisas do dia a dia, estamos também a criar condições para o melhoramento da qualidade de vida das populações, construindo escolas, hospitais, vias, portanto, rodoviárias, tratando do saneamento básico, dando, portanto, energia e, portanto, também água à população. Eu tenho estado a perceber nas alocuções que estão a ser feitas que os problemas são iguais. Entre os eventos paralelos ao fórum, acontece a Feira do Livro de Canoas, que segue até sábado com encontros entre leitores e escritores. A noite desta terça-feira teve um convidado especial. A 29ª edição da Feira do Livro de Canoas iniciou dia 1º de junho, com uma programação que oferece 196 atividades ligadas à literatura. A minha ideia este ano, meu primeiro ano como secretário de Cultura de Canoas, foi qualificar a programação, foi deixar o livro, o escritor, a palavra, ser o protagonista absoluto do evento, com menos ações periféricas e tudo, absolutamente tudo, concentrado no livro. Dos mais de 100 escritores convidados, um deles era o mais aguardado. Prestes a completar 86 anos no próximo domingo, o dramaturgo e romancista Ariano Suassuna falou sobre cultura brasileira a um auditório lotado. Eu tenho estudado o Brasil todo e eu noto com avidez, principalmente dos jovens, de uma palavra que diga que o Brasil é um grande país e o povo brasileiro é um grande povo. E que diga que a partir da nossa cultura pode-se fazer um trabalho de alcance universal. Cerca de 15 mil pessoas têm circulado por dia pelas 36 livrarias instaladas aqui, na Praça da Bandeira e no Calçadão, próxima à estação de trem. De acordo com o balanço dos primeiros 10 dias de evento, o número de vendas de livros já superou a edição do ano passado. Foram mais de 13.800 exemplares. Eu acho que ela está com um elevado número de participantes que são escritores e também inovações dentro da organização e do planejamento da cultura do livro. E este ano eu diria assim, há uma participação um pouco maior também das escolas, com as atividades, os próprios alunos. Eu venho quase sempre com a minha mãe, mas hoje eu vim aí só com a escola e acabei comprando esse livro com o bônus que me deram. A viagem é o centro da terra. E vim diretamente de propósito de Portugal para estar na feira. Agora vou aproveitar e fazer outros trabalhos. E pronto, é sempre bom. E estou vendo que Canoa está a crescer como cidade leitora, o que é muito bom. Até há cadeiras fora do auditório, significa que a assistência não cabe na tenda, o que é muito bom. E pronto, estou pronta para fazer, espero, um trabalho rico com as pessoas daqui, muito com as escolas, muito com as crianças, com os professores. E também dentro da programação cultural do fórum, o visitante pode apreciar uma exposição com parte do acervo do fotógrafo Sebastião Salgado, reconhecido mundialmente por retratar problemas sociais em diversos países. A mostra fica na Praça da Solidariedade da Uni La Salle. E é com as imagens de Sebastião Salgado que nós encerramos...